Eu estou aqui em todo o Brasil, não acredito por ser brasileiro, acredito que as polícias vão ser implementadas lá e nós temos chance, sim, grande, de sair da situação que nos encontramos, para as reformas e a primeira e a mais importante é essa da Previdência, que os atritos que acontecem no momento, desde os anos calados, fora do Brasil, acontecem em que alguns, não são todos, não querem largar a velha política, que infelizmente nos colocou na situação bastante crítica nos encontrando. Então a mensagem do lugar dos senhores é de fé, é de esperança e é do coração. Nós podemos ter essa situação e queremos, dessa forma, aprofundar os nossos laços, realizados e ver como progressão.